E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre Cid Moreira que vem passando os maus bucados e assim, está na mídia todos os dias sendo falado alguma coisa os seus filhos queridos agora estão colocando ele contra a parede pois é, dessa vez agora, antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like, ele é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo eu sou Washington Lisboa e sem perder tempo, vamos direto para a notícia onde a esposa de Cid Moreira diz ter sido agredida e polêmica só aumenta vejam só, Cid Moreira, que está com 93 anos de idade, sempre teve uma vida discreta o apresentador do Jornal Nacional por muitos anos, o jornalista sempre falou pouco sobre sua vida pessoal já no Instagram, ele costuma postar foto ao lado da esposa, Fátima Sampaio mas sempre com descrição, sem exageros nos últimos meses, porém, a vida de Cid Moreira teve uma reviravolta primeiro, o jornalista decidiu deserdar o filho adotivo, o Roger Felipe Moreira a decisão chamou a atenção e Roger contra-atacou aliado ao irmão, Rodrigo Moreira, sendo este filho biológico de Cid decidiu partir com tudo para cima do pai e da madrasta os irmãos pediram a interdição de Cid e a prisão preventiva de Fátima a mulher deu entrevista a Sônia Abrão e falou sobre os ataques que sofre ela está casada com Cid há 21 anos Fátima, que também é jornalista, falou sobre as agressões sofridas as declarações foram feitas dias depois de um ex-caseiro que trabalhou com Cid Moreira por mais de 25 anos, dizer que viu o veterano ser maltratado pela esposa Fátima e Cid negam que a situação seja verdade eles, os filhos de Cid que estamos falando aqui foram aumentando a agressão, nos perseguindo vocês pensam que isso é de agora? é coisa antiga, tem 21 anos que estou com Cid vocês podem imaginar o que essas pessoas têm tentado fazer comigo? disparou a Fátima a esposa de Cid Moreira também afirmou que as agressões são discretas e particulares ela revelou ser alvo de chantagem e de ameaças já nas redes sociais, a maioria dos seguidores de Cid parecem estar ao lado dele e de Fátima e duvidam das boas intenções dos filhos olha aí galerinha, mais uma notícia de última hora não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau pessoal